Olá, gente! Sejam bem-vindos para mais um vlog, já começando o vlog na rua. Né, amor? Tudo bem? Gente, eu e o Gabriel estamos indo ali. Quer dizer, o Gabriel vai encontrar um amigo nosso e eu vou na casa da minha mãe. E eu tô levando a dona Gata para vocês escutar, né? Porque, como eu falei para vocês no Instagram, a Greta entrou no cio. Aí ela ficou umas duas semaninhas aí, ou uma semana e meia sem passear. E aí ela já estava surtando, gente. Fazendo tudo para chamar nossa atenção. Tinha voltado a puxar o próprio rabo. E rasgava os jornais dela, enfim. Tava provocando de todas as formas para poder sair na rua. Só que a gente decidiu não sair com ela enquanto estava no cio para preservar a segurança dela. E depois, mais tarde, eu e o Gabriel vamos sair para um restaurante. E vocês vão acompanhar todo o nosso feriado e essa emenda, né? Que teve. Eu e a Laura estamos aqui no carro. Laura, mostra a sua cara. Oi. E ela está com a lanterna. Porque eu estava terminando de me maquiar. Porque eu e o Gabriel, a gente, vamos sair com a Laura e os tios do Gabriel e o primo dele. Eu não avisei antes, porque eu e a Laura saímos correndo da casa da minha mãe. Um, porque estava chovendo e a gente estava com a Greta. E dois, porque a gente estava atrasado já. E agora eu me maquiei correndo no carro. O Gabriel deixou a gente aqui dentro. Termina nunca essa maquiagem. E aí agora a gente vai sair e a gente vai no carro do tio do Gabriel, né menina? É. E é isso. Sem gasolina. Sem gasolina, porque, né? A Sara vai colocar na bota para nós irmos ali. Nunca nem vi esse negócio. Mas enfim, a gente vai no Mais Burguinho, que é um negocinho de rodízio de hambúrguer. Que é uns mini hambúrguerzinhos, assim, muito fofos. E eu vou tentar filmar detalhadamente para vocês, porque lá é um lugar muito fofo. Tudo fofinho. Ai, tomara que eu consiga comer. Sim, gente, sério. Porque são mini hambúrgueres, então, tipo, dá para comer mais de um. Mas vamos ver quanto que a gente quer agora. Pois é muito alto o hambúrguer, então... É tipo assim, ó. Literalmente assim. Vocês vão ver lá. Bora com a gente. Rodízio de mini hambúrguer. Mais burguinho. Tá cheio. Eu tô morrendo de fome. A gente vai ter que ficar esperando. Não, é que eu como mais. Ó, Mais Burguinho. Chegamos aqui, né? No Mais Burguinho. Porém, a fila tá muito grande. Então, a gente tá na fila de espera. Eu vim aqui no banheiro rapidinho. E vamos esperar, né? Fazer o que? Banheiro é muito fofo. Então, gente. Ficamos muito tempo na fila do Mais Burguinho. Porque tava bem cheio. E meu cabelo já tá todo bagunçado. Mas, enfim. Aí, a gente decidiu sair para dar uma volta. Porque ia demorar muito. E a gente tá com muita fome. E a gente não queria ficar lá, sabe? Na chuva, passando frio. Em pé. Olha esse pequeno mundo. Nem comer nenhum lugar. Nem comer o mérito. Eu peço o mérito. Gente, a gente não acha o lugar nunca. A gente tá rodando aqui. E não acha nunca. É isso. Depois tem outro rolê. Toda vez. Toda vez eu e o Gabriel nunca dá sorte com os lugares que a gente vai. E aí, ó. A gente vai fazer esse rolê. E depois vai para outro. Não é? Talvez. Tá bom. Tá bem. Não tá aproximado. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Eu e a Laura pedimos os mesmos, aí eu ia pedir um de frango empanado, só que a Laura me cortou na hora, eu perdi a linha de raciocínio. Aqui, ó. Obrigada. Tipo agora. Eu falei, ovo empanado pra mulher, ao invés de falar frango empanado. Aí ela ficou tipo... Olha, os meus já vieram, olha que fofinhos. Eu pedi de salmão, frango empanado, como eu já falei, não ovo empanado e picanha. Vamos ver, né? Eu e o Gabriel já viemos aqui duas vezes. Eu só aguentei comer quatro todas as vezes. E ele nove. Agora vamos ver quanto eu aguento comer hoje. Ó, gente, o Gabriel já arrebentou, já é mais três aqui. Ele já tá no quinto, né, amor? Ah, agora eu vou comer mais três e a Laura pediu só mais dois, porque ela já tá ficando cheia. Já tá ficando cheia, certeza. Todo mundo na segunda rodada e o Gabriel já terminou na segunda. Sobremesa com a bainha fofa. E de um grande de doce de leite. Tá preso aqui, mas enfim. Olha que fofo. Eu e o Gabriel chegamos em casa, finalmente. Eu estou com essa cara, porque eu tô com muito sono. E pra piorar, eu vou mostrar pra vocês a palhaçada que a Greta fez. Isso aí é a caixinha dela de fazer xixi, como vocês podem ler aí, né, que tá escrito. O jornal e o pano que a gente põe embaixo. Aí, pelo fato de ela ter ficado sozinha, como eu já mostrei pra vocês, ela fez essa bagaceira. Ela tinha parado e não sei por qual palhaçada ela voltou de fazer isso. Né? Aí tá aqui com essa cara de bosta olhando pra minha cara. Bom dia, gente. Eu acabei de acordar, literalmente. Olha a minha cara. Meu olho enxado de tanto dormir. Mas é isso. Eu dormi bem, graças a Deus. Dormi até tarde, claro. Hoje é feriado. Eu descansei. Porque na semana mesmo eu trabalho. Eu fico cansada. Mas, enfim, né. Feliz dia das crianças. Hoje é dia das crianças. E aí, eu vou na casa da minha irmã. Porque meus pais estão lá. Eles estão fazendo um churrasco. E aí, eu vou pra lá comer uma carnezinha, né? E é isso, gente. Vão acompanhando aí esse feriadão. O Gabriel deu um trato no carro. Olha só. Porque ontem ele ficou todo sujo. Mas, ó. Como ele tá limpinho. A roda tava imunda de barro, gente. Agora tá pretinha de novo. Agora o carro tá limpo. Só falta a gente limpar por dentro. E como a gente tá atrasado, Vamos fazer isso amanhã. Vocês só devem ouvir nos vlogs. Quando a gente vai sair, né. Ai, quando a gente tá atrasado. Ai, como a gente tá atrasado. Ai, a gente tá atrasado. Por que a gente só sai atrasado? Tá todo lugar. Cheguei na casa da minha irmã, gente. É a menina aqui. Oi, menina. Fadinha que eu gosto. Coca com gelo e limão. Pietro jogando Uno com o Gabriel. Olá, vlog. Saímos da casa da minha irmã. Agora a gente tá no carro. E vamos para casa. Ficar um pouco com a dona Greta. Mais tarde eu e o Gabriel vamos encontrar uns amigos. Porque hoje ainda é feriado, né. É isso. Aproveitar o feriado, né. Que amanhã começa tudo de novo. E o próximo feriado é só no mês que vem. Tomar um banho, né, gente. Cheguei em casa. Agora eu vou me renovar tomando um banhozinho, né. Já volto pra falar com vocês. Eu nem gravei quando eu tava maquiando pra vocês. Mas é porque eu não sabia que roupa eu ia usar. Então eu fiquei de toalha enquanto me maquiava. Enquanto eu decidi a roupa que eu ia usar, né. Mas, enfim, gente. Essa é a maquiagem, ó. Qualquer oportunidade eu tô passando maquiagem. Maquiagem colorida, delineado, gloss, brilho. Enfim, ó. E esse é meu look. Estou com o meu Air Force. Que vocês já estão acostumados. Ele está imundo. Tá até vergonha. Mas, enfim. Tô me sentindo bem bonita. E é isso, gente. Bora e ver o Gabriel jogando sinuca com os amigos dele. Do quê? Tá. Presto. Já estou em casa. Finalmente. Deitada. Tirei a maquiagem. Tô vendo o meu Grey's Anatomy. Vou descansar. Que é a minha dia de trabalho. Então foi isso, gente. O vlog de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar um like, um comentário. E também se inscrever aí no canal. Ativar o sininho de notificações. Pra que vocês possam ver todos os vlogzinhos, vídeos, enfim. Referente às informações do Mais Burguinho. Eu vou deixar passando aqui na tela o Instagram deles. Novamente. Pra que vocês possam ver. Lá tem todas as informações que vocês precisam saber. Tipo, o endereço. Algumas informações do rodízio. E como funciona. Se eu fosse vocês, eu iria lá. Porque é um lugar muito legal. É um ambiente bacana. Pra você ir com família, amigos, enfim. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.